Olá amigos, sejam bem-vindos. Se você quiser assistir mais vídeos e ser o primeiro a ser informado sobre novos eventos, não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar o sino de notificação para ser informado instantaneamente sobre cada vídeo. Depois que Sianjir e Neva chegaram à mansão, as coisas ficaram complicadas. Embora Sianjir tente agir com um pouco mais de calma, Neva está fazendo o possível para perturbar a paz na mansão. Quando Neva quis colocar a foto do pai na sala, Afif ficou muito irritado e foi hospitalizado enquanto discutia com ele. Orun e Ira nunca saíram do lado de Afif, pois ela ficou inconsciente durante um longo dia. Orun espera que Afif acorde o mais rápido possível e conte tudo o que aconteceu. Orun está muito zangado com esta situação. Ele ficou muito triste e zangado por Afif ter caído nesta situação. Ele quer responsabilizar Neva e Sianjir por isso. Depois, Afif acorda. Mas ele não diz nada a Orun sobre a discussão. Orun já sabe o motivo disso. Mesmo assim, Afif trata mal Ira. Ira quer ajudá-lo a se preparar. Afif grita com ele e diz que não há necessidade. Orun testemunha este momento. Mas a mãe dele não diz nada porque ela simplesmente melhorou. Ira sai e espera por eles lá. Orun fica com Afif. Nessa hora chega Sianjir e quer ver Afif. Ira, por outro lado, não deixa Orun entrar porque sabe que ele está zangado com Sianjir. Embora Sianjir pergunte você não me deixa entrar com o meu primo? Ira diz que a senhora Afif está descansando. Nesse momento, Orun sai de Afif. Ao ver Sianjir na sua frente, ela olha para ele com raiva. Depois de discutirem, Sianjir vai embora. Afif veio do hospital para a mansão. Ele quer ir para o quarto e descansar. Orun e Ira o levam para seu quarto. Ira quer ajudá-lo novamente, mas encontra a reação de Afif. Esta situação já incomodou Orun. Ele sai da sala, levando Ira com ele. Mesmo que Orun diga a Ira para não se envolver nesta situação e eu não queira mais que você fique chateado, Ira diz a ele que aceitei Afif e ama sim. Ele diz que conhece o seu interior. Quando Orun ouve isso de Ira, ele percebe que está apaixonado pela pessoa certa. Enquanto Afif descansa em seu quarto, ela chama Neva até ela. Neva ficou surpreso que Afif permanecesse em silêncio assim. Ao contar isso a ela, Afif diz que o que acontece entre as mulheres de Miranli fica entre elas. Neva não esperava esse tipo de resposta. É por isso que ele está surpreso. A única coisa que ele queria era causar agitação na mansão. Mas Afif comportou-se como uma verdadeira dama. Isso deixou Neva muito irritado. Então ele fará um plano melhor. Mas espero que Orun não lhes dê esta oportunidade. Orun e Ira estão vivenciando o seu amor naquele momento. Orun coloca Ira no peito. Eles querem fugir de todo esse estresse. Para Orun e Ira, quero dormir com você e acordar com o seu cheiro. Ele diz que venham esses dias. Esperei tanto tempo. Eles querem deixar tudo de lado e passar mais tempo um com o outro. Mas o caos nunca termina nesta mansão. Nessa altura, Neva foi para Afif. Embora Afif esteja muito zangada com ele, ela não permitirá que ele se alimente deste caos. Neva diz a ele que eu não esperava que você encerrasse esse assunto tão discretamente. Afif responde-lhe com calma e a questão entre as mulheres permanece entre as mulheres. Neva diz isso de uma forma arrogante. Afif, por outro lado, diz que se tem muito o que aprender menosprezando-o. As guerras de Mirkanid começaram oficialmente na mansão. Essa situação começou a criar muita tensão na mansão. Justamente quando o casamento de Orun e Ira deveria acontecer, eles nunca vieram. Embora Afif já os estivesse atrapalhando o suficiente, a chegada deles foi muito ruim para Orun e Ira. Priam, que já esperava impacientemente que a agitação estourasse na mansão, já havia ficado do lado de Sianjir e Neva. Ela não podia dizer abertamente a eles que estava do lado deles, mas foi até eles para fazê-los sentir que ela estava com eles e disse, Se houver algo que eu possa fazer, por favor, diga-me sem hesitação. Quando Sianjir e Neva ouvem isso, eles só olham com alegria. Porque eles vão usá-lo como quiserem. Sianjir, por outro lado, diz que não ficará mais tranquilo e fará de tudo para perturbar a paz de Orun. Ao ouvir isso, Neva vai até o irmão e diz para ele, não sou o único que quer o caos, né irmão? Sianjir diz com segurança, você começou, irmão. Eles são realmente muito perigosos e estão tentando de todas as maneiras conseguir aquela mansão. Quando eles encontram a postura ereta de Orun e Afif, eles ficam mais irritados. Neva diz ao irmão, não importa o que aconteça. Tudo o que eles fizerem voltará para eles. Orun não vai deixá-los escapar impunes do que fizeram. Não sei o que eles estavam pensando quando vieram para cá, mas Orun e Afif definitivamente não lhes derão esta mansão. Eles acham que conquistaram uma grande vitória ao levar Priam com eles. Mas as coisas nunca mais serão assim, Priam também precisa sair da mansão. Mesmo sabendo que Orun não quer ira, ele a mantém na mansão apenas para Afif. Ao fazer isso, Priam se perderá, digamos, Sianjir e Ne. E eles tomaram a mansão. Eles vão deixar isso aí? Ele vai voltar para a terra de onde veio, talvez vá para o manicómio, nunca se sabe. Sianjir, por outro lado, se apaixona cada vez mais por ira. Isso é realmente uma coisa estúpida, mas cada um faz o que lhe convém. Sianjir ficou impressionado com os olhos de ira e fez um desenho dela. Enquanto trabalha na foto, ele começa a adicionar novos detalhes. Ele faz isso enquanto Orun está na mansão. Não se sabe que tipo de coragem é. Enquanto Sianjir desenha ira, Orun o segue. Quando Sianjir percebe que alguém está vindo atrás dele, ele imediatamente fecha a foto em pânico. Orun vem até ele. Ele não percebeu que Sianjir estava pintando ira. Mas quando Sianjir vê Orun à sua frente, ele entra em pânico. Ele diz que alguns empregos fazem as pessoas desperdiçarem seus esforços. Quando Sianjir ouve isso, ele não pode dizer nada a ele, mas é claro por enquanto. Orun vai de lá para ira. Depois de conversar com ira, Orun se aproxima de ira e a beija na bochecha. Orun não tem mais medo de se aproximar de ira. Ira, por outro lado, agora age mais próximo de Orun em vez de evitá-lo. Eles serão marido e mulher de agora em diante. Eles vão até ter um filho, então por que deveriam ficar longe um do outro? Contanto que eles possam se casar o mais rápido possível e ficar felizes e em paz na mansão. Para mais vídeos, não esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificações, curtir e comentar o vídeo. Até mais! Tchau, tchau! Tchau.